Agora a gente tá ligado aqui com mais um arte, vai, volta e volta. A gente vai vir pra aqui e eu peito lá na última vez. Então vamos botar aqui o que que eu vou levantar aqui. Isso aqui, isso aqui, tá aqui. Tá, não, isso aqui não é pra fertilizar. É isso que eu quero. Isso aqui. Deixa eu acelerar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. E vai botar aqui. É porque eu preciso. Eu preciso fazer uma coisa aqui Preciso fazer as janelas daqui Esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra cá Beleza Esse aqui vem pra cá Shhh Shhh Uh 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 Um Uh 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 O que eu preciso? Ah tá... Eu acho que vai ter um 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 Ah, fio. Isso é bem choque. O que acontece? Enquanto a gente estiver aqui na... Essa parte aqui dessa... Deixa eu ver aqui em 18... Deixa eu voltar aqui Enquanto vai ser... ... ... ... ... ... O que eu não sei... ... E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Preciso de metal bruto. Tchau, tchau. 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 Uai, fala um áudio aqui, seu áudio não saiu não. Tudo bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ajuda aí o colega E aí Mas ajuda aí com o que ele tem Deixa eu botar aqui dentro do mamute Pra gente não perder o que foi dropado né Aqui Aqui Precisa que eu pegue uma espera aqui Se quiser eu saio da tua e vou até farmando uma vez Sei lá Precisa ali um pouquinho mais Vamos lá É você que vai me seguir Aqui 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 Fala muito de noite, é muito difícil de a gente ver. Não estou subindo mais um cacado aqui. Para cima a gente não ouve, não? Vamos sair. Caraca, 163 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 Deixa eu... O que eu tenho aqui para a gente ver? O que eu tenho aqui? 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 Deixa eu pegar aqui Pronto Vamos dividir a... Vamos dividir a carga Vamos dividir a carga Eu já quero... Eu trouxe... Vou fazer uma marcha... Um... Um ponto... Vamos dividir a questão do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.